E aí João Campos, e esse platinado? Nada ainda? Vem comigo, vem, vem com Elvis Tá todo mundo perguntando se meu prefeito vai nevar O Recife quer saber se o cabelo vai pintar Meu prefeito platinado, o Recife decretou João Campos, tomadita, já nevou, já nevou Doiburado, afia, essa moda vai pegar Em toda periferia, essa neve vai gerar O salão já tá lotado, cheio de cria pra pintar O bagulho tá fechado, meu Recife vai nevar Vai nevar, vai nevar, vai nevar, vai nevar O meu prefeito vai nevar O meu prefeito platinado, o Recife decretou João Campos, tomadita, já nevou, já nevou Vai nevar, vai nevar, vai nevar O meu prefeito vai nevar O meu prefeito vai nevar Vem comigo, vem, vem com Elvis E pedia mais uma do John Jones, não tem jeito Tá todo mundo perguntando se meu prefeito vai nevar O Recife quer saber se o cabelo vai pintar Meu prefeito platinado, o Recife decretou João Campos, Tomatita, já nevou, já nevou Tu ir por água fria, essa moda vai pegar Em toda periferia, essa neve vai gerar O salão já tá lotado, cheio de cria pra pintar O bagulho tá fechado, meu Recife vai nevar Vai nevar, vai nevar, vai nevar, vai nevar O meu prefeito vai nevar O meu prefeito platinado, o Recife decretou João Campos, Tomatita, já nevou, já nevou Vai nevar, vai nevar, vai nevar O meu prefeito vai nevar O meu prefeito vai nevar Vem comigo, vem Vem com Elvis E é mais um, é do John Jones Não tem jeito